Mãe! Vem cá pra você ver uma coisa dessa. Eu não tô acreditando que meus olhos estão vendo. Mostra, mamãe. Foi o meu pai que deu. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Ela falou, papai, arruma aquela garrafinha. Eu peguei, mas eu pensei que era pra ela brincar. Ele deixou de água que tava tomando água. Ela voltou a tomar água. Depois demorou tanto pra ela desmamar, agora tu quer voltar a usar mamadeira? Que vergonha. Eu não tô acreditando nisso. Galera, vocês estão acreditando numa coisa dessa? Karina voltou a usar mamadeira. Olha lá. Liga o Lucas Neto. Nossa Senhora. Nem o Lucas Neto usa mamadeira assim, só com Nutella dentro. Galera, chega no like aí, galera. Tá começando mais um vídeo. Eu nem pensava gravar nada, mas falei, não, mãe, eu tenho que gravar isso pra galera ver, pra galera ver. Karina voltou a usar mamadeira. Olha isso aqui. Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Liga o Lucas Neto. Vou ligar já. Ó, mãe. Oi! O que você tem a dizer sobre isso? É tu que deu. É tu que deu. Oxe, mulher. Eu vou dizer o quê? Ó, mulher. Tô fazendo jantinha, né? Pena que eu já tenho uns três dias que eu não sei o que que é comida assim. Cheira tão bem o feijão. Parece que o meu cheiro agora até aumentou, sabe? Melhorou, é sério. Eu tô na dieta da fruta, galera. Dieta do papagaio. Ligar o quê, menino? Que vergonha, galera. É um bebezão mesmo, né? Eu não sinto vergonha. Não sente vergonha, não, disso, não? Você não tem vergonha disso, não? Tu acha que isso é normal? Hum. Imagina teus coleguinhas na escola vendo esse vídeo. O que que eles vão pensar? A profissão não vai ver. Quem garante? Ah, depois vai ver se eu usando xuxinha. Xuxinha não, é. Mamadeirinha? Ah, não, hein? Isso não pode ser. Isso não pode ser. Ixi, a Ana assiste esse vídeo. A Ana assiste? Ah, pois. Ela vai ver se eu usando. Tá vendo, Ana? Olha aí, Ana. Karina voltou a usar mamadeira, Ana. Ana, não. Tá usando. Não, não. Não. Pô, é bom. Tá bem, então fala com a Ana que você só tá brincando. Fala, Ana, eu tô brincando. Eu tô brincando. Pronto, ela tá brincando, tá, Ana? O meu pai deu. Não tem nada a ver com isso. Oxi, nada a ver. Olha. Tá fugindo, né, aí, mãe? Vem com quem fazendo graça quando o papai ia. Sabe o que que ela contou pra mim? O quê? Porque a Ana tá assistindo os vídeos. Não. A Ana é uma... É quem que é a Ana, Karina? É a ajudante da minha professora. É auxiliar, né? Sim. Caraca, no meu tempo eu sou a professora, não tinha ajudante, não. Os meninos de hoje em dia bagunceia, não é preciso ter um ajudante pra controlar eles. Não, porque é criança pequenininha. Normalmente tem a educadora e tem a auxiliar. A Ana é auxiliar, né? Ah, entendi. 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 Ah, não. Por que que eu bora? Não, eu parei já. Mas tu vai, guarda esse negócio. Para de usar isso, tá bem? Bota isso pra lavar e guarda isso de recordação só. Tá bem? Isso não é pra você. Eu dei pra você brincar com os seus bonecas. Não foi pra você estar tomando assim. Tem coisa da fé, mas estragou os dentes. É, mas estragou os dentes. A médica viu, tu ficou vergonha, chorou. É. Pô, não pode usar. Entendeu? Tu lembra? Ficou vergonha. Pois. Não. Não, mãe. Guarda isso, guarda. Guarda lá, mãe. Tu não precisa mais disso. Tu já é crescida. Tu já é uma moça. Moça, eu não sei falar. Fala, fala. Ela falou que o papai tem que gravar e ela fez alguma coisa. Ah, é legal. Nossa senhora. Você viu aqui, mãe? Que da hora. É isso aí que você queria que o papai gravasse? E a sua mamadeira, você já guardou? Já. Já. Ah, muito bom. Muito bonito. Karina já deixou de usar a mamadeira. Já, Karina? Já não vai mais usar, não, né? Começou a usar e já parou logo. Foi uma recaída que tu teve, né, filho? É normal, né? Né, mãe? Foi o papai que pegou. Igual eu, às vezes, tem minhas recaídas também, né? A Karina também teve. Foi o papai que pegou. Tá, mas não? Canta, Karina. Galera, bom dia. Já é outro dia hoje. Canta, Karina, que você tava cantando agora? Não, deixa eu passar a música. Mas canta, só pra dar sim na música. O que você tava cantando? Como é que era, mamãe? Eu não abro, não. Você foi na pagodeira Pra curar a sua coceira Bem longe do meu colchão. Ô, mariquinha. Galera, ó. A Karina tava ouvindo essa música. Tava cantando essa música, mano. Como as coisas são incríveis. E engraçado ao mesmo tempo, né? Mano, que essa música... Diz a minha mãe que eu tocava essa música. Eu vinha lá da rua, velho. Quando passava no trezeão. Porque na minha época eu não tinha um tablet. Não tinha opção de eu escolher a música. Diz a minha mãe que eu adorava essa música. E foi quando eu era criança. Foi quando eu fiz sucesso essa música. Estourou, né? Sando Júnior era pequenininho. E, mano, diz a minha mãe que eu vinha correndo Pra ouvir essa música. Eu adorava essa música. Cantava todinha. E hoje em dia a Karina também já tá cantando ela, entendeu? Mas não quer dizer que a Karina gosta muito dela. Mas a Karina tá cantando ela. Eu acho que é uma música mesmo Que atrai as crianças, né, velho. Entendeu? E... E pra essa caleta é mais ou menos, né? De falar que você tava... Foi curar seu negócio bem longe do meu colchão e tal. Mas mesmo assim as crianças gostam. Igual a música do Enzo. Do filho do Bruno. Que a Karina também adora. É perfeitinha. Ela sabe cantar essa música todinha, galera. Acho que é pelo fato de ser voz de criança, né? Karina adora. Duas músicas que a Karina gosta. Essa do Enzo. E gosta de uma também... Do senhor também. Como é que é o nome dela, Natália? Daquele cantor? É um português que canta. Ó, a joia rara, ela é tipo diamante. Eu já sei cantar essa música todinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Mas tem uma outra também que ela canta. Onde eu disse que eu tava ouvindo aqui, meu? É do Nininho. Nininho, Vaz, eu acho, sei lá. Acho que ele é português, não sei. Mas ele canta bem. Vai ser um pouco de árabe, não sei. Ele canta assim. É bem... É Nininho, eu acho. E é uma música... Vocês já ouviram, eu botusei até no Instagram um dia. Como é que é ela mesmo? Karina, como é que é o começo da música da Diana? Como é que é o começo da música da Diana? A Diana? É, daquela... Da sua antiga creche? Como que era a música? Não lembro mais. Como que era, mamãe? Ai, não lembro mais. Também não lembro. Olha, tem outra música do Enzo também, que é tipo essa, perfeitinha. Tem que colocar pra você, pra Karina ver. Que é isso, Karina? Você tá escolhendo qual roupa você vai? Mas eu quero isso, com essa de colação. Não, não pode ver, mamãe, porque... Você tá aqui pro verão, filha. Tá frio agora, né? Você tem que dar roupa de frio. Então põe uma roupa... Hoje é o último dia, a Karina na creche. Galera, hoje é o último dia, sexta-feira. Ah, sexta-feira, mas não é o último, né? Lembrou da música? Mamãe. Não, às vezes ela aparece aqui. Nininho. Mãe. Como? Nininho. Mãe. Mãe. Nininho, o vaso. Mãe. Essa daqui, mas não precisa botar, não. Eu gosto de ti. Essa daqui, galera, ó. Vou mostrar. Quem é de Portugal vai saber. Esse rapaz aqui, ó. Ai, eu gosto de ti. Pesquisa aí. Nininho, o vaso, eu gosto de ti. Entendeu? Ei, paella. É. Vai dar uma camiseta longa. Ele canta assim de um jeito, não sei. A música dele, ele parece que é meio... Não, eu quero dar uma camiseta longa. É português, né? Ele é português, mas também é um MT. Parece árabe, não parece? Uma música assim, ele canta de um jeito... Ele não é bem português, parece. Não sei. Esse Nininho, o vaso. É bem topo. Por acaso, é bonita mesmo a música, galera. Essa música dele, Nininho, o vaso. Num, 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 outras músicas eu não curti, não. Mas essa música eu curti. É da hora essa música. E vai. A Karina vai pra creche agora. Vamos arrumar a velha pra creche. Eu gosto de ti. Calma, deixa o papai te ajudar a passar pro perfuminho. Eu já passo o perfume só mesmo. Tá aí, o perfume que dura, hein? A galera do Brasil conhece esse perfume. Passa. É, foi a minha avó que comprou. Foi a vovó que comprou. Foi a vovó que comprou? Sim. Deu bom, agora tá cheirosa. Foi no Brasil. Aqui, ó. Foi no Brasil, mamãe. Foi no Brasil. Foi no Brasil. Bora trabalhar? Não. Bora trabalhar, cavalo? Não. A gente tem que ir trabalhar também, tem que ir hoje ver, ligar pra alguns clientes aí da minha empresa. Hoje a gente vai, amanhã a gente vai ficar em casa e hoje o Leonardo não vai vir. É, hoje o Leonardo não vai na escola, né, seu amigo? Passa um pouquinho de negócio na boca também, sua boca também. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ela não gosta, mas tem que passar. Anda cá. Anda cá, Karina. Manteiga de cacau. Anda, passa um pouquinho de dinheiro, tô falando sério. Sua boca tá muito ressecada. Será que o frio seca muito? Não, não molha com saliva, não. Olha como é que fica lá em cima, galera. É um negócio que passa. Eu sempre passo escondido quando ela dorme. Tira isso do meu olho. Tô muita luz. Tira isso do meu olho. Pronto. Vai. Tá bomzinho? Tá bom. Pega o seu murchinho pra você tomar no caminho. Ela sempre pega o murchinho pra tomar no caminho. Uma fruta daqui ali esmalhadinha. Vamos nessa? Vamos nessa. Tá bom, tá tudo desligado. Ó, a porta de badeira tá aberta. Não tá fechando bem, sabe? Vem aqui. Não, eu acho que eu botei bem. O que? Eu desliguei a tomada. Qual a tomada? Não, desliga, não liga aí. O tablet tá carregando. Bora. Vou pegar a chave. Galera, esse vídeo também vai acabar por aqui, tá bem? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Talvez eu solto outro vídeo hoje mais tarde falando da minha dieta. Tá bem? Então, até mais tarde. Não, Karina? Manda beijo pra cambada. Não, é beijo. Manda beijo. Olha só, os donos maria foram muito tristes. Elas gostam de ser, hein? Manda beijo. Manda beijo pra cambada. Agora sim, né? Tá bom, mãe. Xande? Manda beijo pra cambada. Manda beijo pra cambada. E aí